Eleitores do Rio de Janeiro, Alberto da 17 e 25-0-17 Vamos com fé, é hora de votar No Alberto da 17, nós podemos confiar 25-0-17 já está na memória do computador Confirma 25-0-17, Alberto da 17, pra ver que a dor Digite, digite! 25-0-17 já está... Dormiu, 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 é eu, só eu Dormiu, Alberto, você gosta de soltar balão, nunca esquece Alberto, você gosta de soltar balão, nunca esquece Aqui? Aqui, Júlio, você é o cara mais maneiro que eu conheço, compadre Você é o cara que você... Qualquer turma, você é o cara, meu irmão, te amo Você é o cara mais no meu coração Quem é, quem é, quem é, quem é, quem é? Júlio e Bibi, aqui ó, ó Aqui ó Esse é o cara Júlio e Bibi, tem o maior selo de balões que existe aqui no Jacarepaguá Filho da boa Júlio, filha da boa Filho da boa Júlio é o cara Júlio é o cara Quando chega ela vai ser aqui, comer muito de cu aí Tá gravando aqui, ô Pelão? Alberto, Taradão antiga é o aço. É o aço. Aê, 17 é o aço. A garantida é o aço. Acabei de vir com a pau. Há 14 anos atrás, nós acabamos de ver uma fita aqui. Fecha de dois anos da turma do Taradão. O que o Halifu falou com o Alberto? Fala agora ao vivo e a coisa aqui. Alberto, o negócio é o seguinte, eu sou Taradão. Fala, Alberto. Só lamento, agora sou Taradão mais de mil. É o aço. Calça arriada, galera. Aguenta, Alberto. Ô, Júlio. Fala, Alberto. Tô com o chico no ar, por sério. Pento é o aço. Esse aqui é o homem da Light. O homem mete a mão na força, parceiro. Eu conheci ele aqui em 1970, na Láfimaça. Isso lá na Light, na Rua Leopoldo. Rua Leopoldo. Perto. Perto com o aço. É o aço. É o aço. Aê. Vamos arrebentar. Dona Conceição, meus parabéns. Tá na faculdade. Tu arrebenta, parceiro. Tu arrebenta, hein. É isso aí. Tamo junto, hein. Ó. Isso aí. É o aço. É o verdadeiro peludo. É o peludo, galera. Aê. 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 Balanço 5 chegou, galera. Tu tem uma relíquia, Júlio. Isso é relíquia, hein. Isso é relíquia, hein. O Júlio tem. Galera, vai vir a cidade da Pipa, a cidade do Balão. Vai vir o Museu do Balão. Somado de 9 mil fitas VHS que vão ser passadas pra DVD. Já tem algumas passadas já pra você, galera. Amigos do Balão. Isso aí, valeu. Certo ou errado? Tá certo. É isso aí, galera. Breve aí. Museu do Balão. Aê. 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 Deixa passar a época de música agora, porque tá tudo em figura. Não. Pois vamos fazer a da Pipa, esse balão vai ser um lugar. Então em primeira mão aqui, galera. Em primeira mão, galera. Não, não. Ó, em primeira mão. Vamos ter uma sede própria, com advogado, pre-criminal. Uma sede nossa, com reunião de todo dia. Quem quiser. É, mas vai ficar aberta todo dia. Bate-papo, reuniões, galera. Amigos. Reuniões de Campo Grande, reuniões de Beto Ribeiro, reuniões de Jacarepaguá, reuniões de Grajaú, Cascadura. Todo dia tem reunião, galera, com grupo. Zero de cento, galera. Só levar a carne, claro, né? O golpão, é zero de cento. Vamos junto, ó. É, parceiro. Será que, será que prometeu? Senhor Rodrigo Maia, galera. Ó, temos que apoiar o Rodrigo Maia. Mal ou bem, ele é deputado federal, galera. Se lembra que tem um artigo 42, tramitando em Brasília. Tanto na pipa, como na linha... Não. Na pipa e no balão, tá? Nilda Goudin, na linha. Hugo Leão, no balão. Vamos junto, ó. Vamos esquecer isso não, hein. Balão sem fogo não é crime. É o aço. Ó. Ó, galera, olha aqui, parceiro. Olha o que que tem aqui no Júlio e Bibi. Ó. Aí, ó, ó. Camarão, cara. Conte o que camarão. Camarão cinco. O que é mais de carne? Sim, é de nada. Porrada de quilos de contra-chulé, alcatra, porco, galinha e linguiça de frango e linguiça de pernil. E mocotó. É o mocotó, só comer. Vai comer o mocotó, já? É, festa do Bibi, galera. E homenagem ao Rally-Fu. Tamo junto, ó. Feijão manteiga? É, gente, tira a foto, tira a foto. Filmando. É o aço. É o aço, galera. Tão junto aí. É o aço. É o aço, óberto. É o aço. É o aço. Obrigado. Foi. Falei. 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 Quem foi que pegou o balão se chegou? Eu. Qual é o nome de balão? Tá perdendo o tamanho, vendo a linha do saco. Que hora que ele caiu? Meia-noite, meia-noite pouca. Vai pro cachão. Quando eu morrer, ele vai junto com o cachão. Não quero morrer no Flamengo, não quero morrer. E aí nós estamos nos folhos. É galera, esse foi o balão que eu massariquei. Claro, época, né? Primeiro balão que eu massariquei, ao perto da 17. Eu amo o balão galera. É parceiro. Balão e pipa galera, é o aço. Eu amo isso aqui ó. Vamos botar até o sangue, parceiro. Balão 5 chegou galera. Com o cara queplegaram. Já para. Foquinha do carro, pute. Com o sapato aqui. Jabalão 5. Ii não soube mais quebrou. Mas eu te conheço aqui. Já para. Já para. Qual que é o campo? Você é trechou? Vamos lá no primeiro? Vai parou aí para você. Verão, pra gente lá. Vai parou aí. Vai parou aí. Olha eu, vai parou aí. Cinco horas da manhã. Cinco horas da manhã.